Vamos começar com a frequência, tá? Vou começar pelo sexto anual, tá bem? Boa tarde. Ana Cecília. Ana Cecília. Ana Cecília. Desculpa, eu falei... Ah, mas eu tô no meio, tá? Eu vou ver o que eu falei, o que eu quis falar. Eu tenho um diário que o B é aberto. Antônia Raika Pinheiro, do B. Raika Pinheiro, presente. Danilo. Danilo, né, tá presente. Malhane, Gabriel. Presente. Gabriel Ribeiro, presente. João Pedro. Letícia Borges. Márcia da Silva. Márcia da Silva, não. O presidente hoje, viu? Clarissa. Maria Clarissa, tá por aqui. Maria Notícia. Maria Notícia. Miguel Ângelo. Miguel. Marciel, Nara, Nara nosso ponto, Pedro Marciel, Ronald Eric, José Henrique, José Henrique e Juan Pablo, agora vamos para o ar, Ana Luísa, Ana Luísa, Ana Luísa, Antônia Yasmin, Ashley, Kyle Henrique, Leite Lucas, Ellen Silva, Clara Cavalcante, Maria Isabel, Maria Luísa, Maria Yasmin, Mariana Vitória, Mariana Vitória, Monique, Nath, Vanessa, Samanta e o Tayan. 14 pessoas hoje, sendo que temos exatamente 42 alunos. 42 não, eu também era entrando por outro nome aqui. 82. O que eu tinha hoje refere-se ao número da lâmina diária. Mas é isso mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu havia passado, na aula passada, né? Havia passado, na aula passada. Que coisa engraçadinha. Na página 85 e na página 86, tem algumas atividades para vocês fazerem, certo? Abre o livro de ética de vocês, tá bom? Ética, 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 ética. Estou com ele em mão. Eu enviei da própria show. Estou com ele em mão. Só um momento, Caio. Pode falar de novo, tá, irmão? Eu não escutei. Já estou com o livro em mão. Tá bem, vamos lá. A quinta questão tem o seguinte enunciado. Oi. Eu enviei e se me ouviu. Sim, sim, eu vi sim, tá bem? O que... Vamos lá, não enunciado. Essa é uma das perguntas a seguir. O que o lazer e a saúde nos trazem? Tranquilidade e satisfação. Tranquilidade e satisfação. Professor, eu posso falar de satisfação e tranquilidade. Eu vou ter a mesma coisa. Tá, ok. Alguém colocou diferente? Página 85, tá bem? Página 85. Ainda não corrigiu essa? Não. Eu expliquei. Eu expliquei. Eu não corrigi. Qual a questão? O item A da quinta questão. A resposta é tranquilidade e satisfação. Pode falar minha resposta? Pode ser paz, pode ser tranquilidade. Felicidade. Pode falar. Felicidade melhora nossa capacidade física, motor e etc. Tem muito bom também, viu, Caio? Dá certo também. Então, ótimo. Item B. Quais são os aspectos da vida que o lazer e a saúde envolvem? Posso falar minha resposta? Posso falar? Posso falar minha resposta? Pode falar, Caio. Ok. Há aspectos mental, emocional, social e espirituais. Posso falar minha resposta? Tá, você coloca tudo no plural, tá? Porque você falou aspectos mental. Aspectos. 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 físicos, físicos, mental e sociais e espirituais. Tá ok, tá ótimo. Mais alguém? Eu. Pode falar. Físico, mental, social, espiritual e emocional. Tá ótimo. Item C. Professor, qual é a página? Oitenta e cinco. Quem te perguntou, né? Eu, professor. Ah, tá bem. Não, é que eu pensei que tinha sido alguém que chegou agora, tá? Que aí eu ia colocar a presença. Item C. Você já praticou alguma atividade que alia lazer e saúde? Sim, futebol. Sim, futebol. 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 Todo mundo é do futebol? É, pelo menos nós alunos sim, porque nós estamos passando isso. É o mais acessível, né, pra gente? O mais popular, que eu quis dizer. O mais popular. Não foi acessível a palavra correta. O mais popular. Item D. Por que dizemos que lazer e saúde caminham de mãos dadas? Pode falar minha resposta. Pode? Depois do Caio. Pode falar, Caio. Porque os dois são importantes e nos ajudam no bem-estar e saúde. Posso falar? Pode sim, pode sim, Thay, né? Você tinha pedido pra falar depois do Caio. Depois você fala, viu, Maiane? Gostando de felicidade melhora a nossa capacidade física e psicológica. Maiane? Porque o lazer promove a saúde. É, você juntou uma coisa na outra, né? É porque o lazer promove a saúde e o bem-estar também, né? Por isso que esse caminho de mãos dadas, um se livre diretamente ao outro e isso nos traz um bem-estar, né? É porque é muito complicado você ter bem-estar num momento de lazer se você não tá com saúde, né? Você entendeu? Tipo, você tá muito gripado. Não tem como ter lazer se você tá no gripado, né? Por exemplo, né? Que é meio chato, né? Porque lazer gera saúde e gera lazer. Ótimo. Tá bem? É, claro. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu entendi, tá? Ficou muito bom. Item é. A que aspecto da vida das pessoas estão ligados todos esses tópicos discutidos nas questões anteriores? Posso falar? Pode? Qualidade de vida. Mesma coisa. Também pode ter qualidade de vida. Essa daqui eu lembro que eu falei na sala, né? É, é verdade. Sim. Sexta questão. Escreva sobre qual atividade lhe traz prazer e melhora a sua saúde. Relate como você se sente realizando aí. Por quê? Acho que é pessoal, né? Sim. Ou é pessoal? Inclusive, se você não tiver feito nenhum, se você tiver deixado em branco, né? Se você tiver, não tiver falado nada, até certo ponto é aceitável, né? Mas eu quero pelo menos uma atividade. Posso ler? Pode? Então, Futebol. Me sinto feliz por estar praticando uma atividade com meus amigos. que contribui para o meu desenvolvimento. Pode falar minha resposta? Pode. Caminhada, porque eu me sinto mais leve e rápido. Caminhada é bom, caminhada é bom. Sétima questão. Vôlei? Ah, como você... Vôlei é muito bom também, viu? Já joguei, não me dava muito bem, não. Assim como eu jogava basquete também. E... Não é bem a minha praga, né? Eu gosto de musculação, academia, levantar peso. Sétima questão. Nas imagens a seguir, circule as pessoas que não têm acesso ao lazer ou à saúde e apresente a explicação social para isso. Eu vou falar? Eu coloquei a primeira e a última. A primeira e a última eu coloquei devido às suas condições financeiras. Devido às suas condições financeiras, eu ia botar devido, acho que eu falei financeiras. Tá bem. Próxima questão. Próxima página também, né? Página 86, oitava questão. Leia a mensagem abaixo e observe as imagens a seguir e escreva qual a relação entre elas. As pessoas escolhem suas atividades... Pode falar? As pessoas escolhem suas atividades de acordo com suas próprias necessidades, seus interesses e suas preferências. Pode falar, Mayane. Pode falar, Mayane. As pessoas com deficiência podem sim praticar esportes, mesmo com deficiência. Mas por que? Por que elas podem? Quando as pessoas... Ah, eu quero. Mayane. Porque, de qualquer forma, elas ajudam elas a se sentirem melhores e ajudam até em algumas coisas. Correto. Correto. Parma? Eu caio agora, professora. Não, autarmo, autarmo. Ah, obrigada. Eu coloquei. Cada um deles possui deficiência diferente, mas isso não nos impede de fazer o que gosta. Carmo? Elas têm deficiência, só que elas ainda fazem atividades físicas. Pode falar, Mayane. Pode, sim. É. A oito. Os esportes ou atividades de lazer são escolhidas de acordo com o que cada pessoa se sente feliz em realizar. Tá ótimo. É, pessoal, vocês estão... Vendo a minha câmera? Estamos. Estão vendo? Porque pra mim tá pronto. Voltou, normal. Que coisa, né? Mais alguém pra ler a oitava questão? Quer ler de novo a oitava? Não, professor. Não é a nona. Agora vamos lá. Na nona questão, que era um teste pessoal, né? Eu tinha uma coisa pra gente falar no caderno, né? Na nona. Vamos lá. Faça o teste a seguir para saber se você tem boa qualidade de vida. Tendo preenchido o teste, ao teste, aliás, pense e responda. Que elementos existem na sociedade que impedem a saúde e o bem-estar? Posso ler, professor? Na minha? Uhum. Antes que eu leia a minha resposta, eu disse que eu marquei mais às vezes. Agora eu vou ler a resposta. O sedentarismo, plataformas digitais, a má alimentação e a fase de exercícios. Esses são os elementos que impedem a saúde e o bem-estar. Do seu ponto de vista, falando sobre você, né? Entendi. Mais alguém? Professor, para falar o que eu coloquei na nona? Sim. Eu quero qual a sua conclusão, a sua resposta da nona. A Maria Clara marcou... Mas não. Mas nunca, aliás. Vamos lá. Eu vou fazer esse teste aqui. Ao vivo aqui com vocês. Vamos lá. Prestem atenção. Vou ser o máximo sincero possível. Toma café da manhã com frutas e cereais. Nunca. Toma café no máximo. É café mesmo, né? Vamos lá. Nunca. Come frutas e vegetais crus durante o dia. Às vezes. Não, às vezes. Nunca. Toma mais de cinco copos da água. Ah, esse aqui é sempre, viu? Eu tomo muita água. Evite comer doce no seu cotidiano. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Eu pratico uma hora de atividade física todo dia. Como, professor? Não é essa? Eu tô resolvendo a nove. Pratique atividade física durante 30 minutos, pelo menos três vezes por semana. Nunca. 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 Eu acho que às vezes ou nunca. Uma hora, cinco vezes por semana. Evita lugares com pessoas que fumam sempre. 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 Você se protege do sol. Às vezes. Depende do horário. Depende do horário. Às vezes. É. Às vezes. Às vezes. É capaz de colocar para fora. É capaz de colocar para fora toda a sua raiva ou descontentamento. Às vezes. Vamos pensar que o seguinte, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Às vezes é melhor você se controlar e não colocar para fora a sua raiva. Colocar para fora em que sentido? Em que você reagir a uma coisa com raiva? Eu vou preencher sempre. Eu vou colocar às vezes. Às vezes. Eu vou dizer que sim, né? Porque eu escuto muito e eu paro às vezes só para ouvir. Um pouquinho da música e depois... É... Dorme durante quatro horas por dia? Nunca. Às vezes. Às vezes. Eu durmo... O que eu esqueço que eu tenho é dormir e ficar fora da TV. Eu durmo quatro horas ou cinco horas por dia. Eu durmo cinco horas por dia, talvez. Às vezes é mesmo. Eu durmo quatro. No final do dia, você tem disposição para atividades extras? Eu tenho disposição sempre. Sempre. Por obrigação. Eu tenho. Por obrigação, eu tenho. É sempre porque... Você gosta muito da sua vida? Sim. É o seguinte. Sempre. Sempre. A questão é a seguinte. É você estar satisfeito sempre, mas você nunca está conformado. Eu estou satisfeito. Estou feliz. Mas eu não estou conformado. Certo? Eu posso ser feliz mais. É tipo você estar feliz no momento, mas alguma coisa você não se contenta. Exato. Eu estou satisfeito, mas eu não estou conformado. Então, às vezes. Eu vou colocar sempre. Às vezes. Às vezes. Sua rotina diária é fonte de prazer para você? Às vezes. Sim. Ver o futuro de forma positiva? Gente. Às vezes. Depende. Depende. O meu futuro, o futuro da humanidade, aqui foi uma pergunta bem aberta, né? Eu coloquei às vezes, porque a gente está nessa situação de pandemia e pelo que parece não está indo para o futuro. É verdade. Várias vezes eu... Né? É, duas vezes mesmo. Vamos lá. A mulher familiar faz parte da sua vida? Sempre. Sempre. Sempre, sempre. Se isso aqui não fosse sempre, é porque eu não gosto de ficar com a família. Porque é sempre. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu marquei. Um. Dois. Eu marquei mais, às vezes, do que... Dois. 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 Às vezes. Eu marquei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Às vezes. E sempre eu marquei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Sente. Olha aí. Parece que a minha vez está ótima. Eu marquei dez vezes. Eu marquei dez às vezes. Dez às vezes. Eu marquei mais. Marquei nove. Marquei cinco às vezes. Algumas coisas que dá para melhorar. Eu marquei nove às vezes. Três nunca. Para mim, eu procurei rever o que lhe foi atrás de um chat de faixão. É, professor. A mesma coisa para mim. Eu marquei nove às vezes. Três nunca. E três sempre. Dez às vezes. É. 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 Bom. A gente vai. Acho que a gente tem um pouco de sobra, né? Para a gente ver as próximas questões. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. E a gente vai refletir. Menino. Que gagueira é essa? Vamos refletir. Eu posso ler o primeiro tópico? Primeira parte é até onde? Esse primeiro pontinho preto. Vamos lá. Pode ler. Tá, mas tem a introdução. Eu não falei a introdução. Eu já leio o primeiro. Risco da prática esportiva competitiva. Ok. Risco da prática esportiva competitiva. Cuidado. Esporte competitivo de alto movimento não tem nada a ver com boa saúde. Pensem no atleta que admirava... Pensem no atleta que admirava o preconcemente... 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 Não sei. Está incapaz de atuar. O esporte competitivo... Só para contextualizar aqui. É o seguinte, ó. Está dizendo que o seguinte. Que o esporte... Pode sim ver, claro. Que o esporte competitivo de alto... O rendimento... Não tem a ver com boa saúde. No sentido do seguinte. Os treinamentos... Para os esportes... Para os atletas de alto rendimento, né. São treinamentos que buscam tirar o máximo da condição do atleta. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um fisiculturista, certo? Que é o Ronnie Coleman. Ele chegou a levantar 146 quilos... 146 quilos não. Desculpem. 1.046 quilos. Mais de uma tonelada... Num exercício para as pernas. Certo? Ele fazia muito treino de membros inferiores. Muito treino de perna. Não é à toa que ele foi... Campeão do Mr. Olympia... Por oito vezes, se não me engano. E depois de um tempo, ele ficou... Inabilitado para caminhar. Ele ficou debilitado. Não conseguia andar. Ele passou por muita fisioterapia. Alguns exercícios suaves. Hoje, ele consegue caminhar. E já está até treinando de novo. Mas, esse atleta, né. Aqui na segunda linha. O atleta que algumas pessoas admiravam precocemente, né. Porque ele estava no máximo do seu rendimento. No máximo do que um ser humano conseguia ser capaz de atingir. Ele, hoje em dia, não sobe mais no palco de fisiculturismo. Certo? Então, hoje o atleta do alto rendimento, de antigamente, não consegue mais atuar. Pode continuar, Thayman. O esporte... Eu vou... Desculpa, que está tendo um barulho aqui. Aí, eu estou esperando. Você quer que continue? Ah, não, dá certo. Já parou o barulho aqui. O coração da criança, submetido a esportes intensos e contínuos, pode desenvolver... Não, o esporte competitivo, filho. Ah, perdão. Sim, o esporte competitivo... O esporte competitivo pode ser perigoso para um ambiente escolar. O coração da criança, submetido a esportes intensos e contínuos, pode desenvolver desproporção entre tamanho e espessura da parede, cavidade cardíaca e incapacidade de contrabilidade. Contratilidade mesmo. O que pode causar distúrbios ou doenças posteriormente. Desculpa. Vamos lá. Vou falar de tópico por tópico, tá bem? Então, vamos lá. Falando aqui da escola, tá certo? O próximo tópico eu vou pedir para a Clara ler, tá bem? Aqui de músculos, submetidos, vamos lá. Seguinte, falando de criança, estamos falando de um corpo que ainda está em desenvolvimento. Até certo ponto, ainda está em desenvolvimento. E quando eu submeto essa criança a uma prática esportiva mais elevada, onde eu vou ter uma maior intensidade nos treinos, onde eu vou ter uma maior duração dos treinos, eu vou colocar todos os órgãos dessa criança para trabalharem mais, né? Isso para aquelas competições, como por exemplo, um interclasse, ou aquelas competições mirim, futebol sub-12, sub-13, sub-15, esse tipo de coisa, onde as crianças são treinadas de uma maneira mais exaustiva. Isso expõe o coração da criança, por exemplo, a um trabalho maior. E esse trabalho maior, intenso e contínuo, pode gerar uma desproporção do órgão com o corpo da criança, o que pode trazer sérios problemas, sérios distúrbios. É claro. Próximo tópico. Músculos submetidos precocemente a trabalhos intensos e indevidos podem sofrer hipertrofia, levando a compreensões nos ossos, desequilíbrios articulares e defeitos posturais. Pronto, vamos lá. O que é hipertrofia, né? Hipertrofia é o contrário da atrofia. A atrofia é, no sentido muscular falando, né? A atrofia é a diminuição do músculo. A hipertrofia é o crescimento muscular. Então, quando o músculo da criança é submetido a esse esforço extremo, esse trabalho intenso, vai ocorrer a hipertrofia, né? Vai haver um desenvolvimento muscular maior. Mas, professor, isso aí não é bom, não? Criança com mais músculos, assim, aliás, não com mais músculos, né? Com músculos mais desenvolvidos. Isso não é bom? Depende. Dependendo da idade, ela ainda vai estar com ossos passando por uma certa formação. E essa hipertrofia exagerada para a sua idade causa compressão. Lembra da compressão das placas tectônicas? Uma placa para cá, outra placa para cá. Tudo com P, né? Outra placa para cá, se chocando e fazendo a compressão aqui. Pronto. A mesma coisa acontece na relação ossos e músculos. E não é hipertrofia mais elevada. Isso não é bem-vindo, né? Sem falar no desequilíbrio das articulações e nos defeitos da postura. A postura ainda está se desenvolvendo. O corpo, aliás, está se desenvolvendo. E esse trabalho muscular intenso, talvez indevido para a idade, né? Que necessitaria de um acompanhamento profissional mais avançado e melhor trabalhado. E principalmente adaptado para a idade. Sem esses detalhes de acompanhamento. Só tende a haver problemas. Próximo tópico. Aí, no próximo tópico. Ok. Podem ocorrer os dois descartilagens com prejuízo para o crescimento da criança. Esse tópico aqui está basicamente ligado ao anterior, né? O esforço contínuo, intenso e em uma maior duração de tempo pode causar um certo prejuízo para as articulações, para as cartilagens, para os ossos da criança. E para os ossos da criança, porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Pode pedir o que é, né? Exato. Maiane, leia o próximo tópico. Esportes. Esportes unilaterais. Unilaterais. Tênis, esgrima e até futebol. Ou seja, que exigem mais de um lado do corpo do que o outro. Podem levar a distúrbios do crescimento no lado dominante mais usado pela criança. Vamos lá, vamos lá. Estamos em uma fase, como uma... Pode falar, senhor, pode falar. Pode falar. Então, isso eu até compreendi, inclusive, nós estávamos vendo o sistema locomotorciente, e lá dizia que, por exemplo, se você utilizar a mochila, né? Que a mochila possui duas alças. E você leva só em uma alça, você leva só em uma alça. O ombro vai ficar assim, ó. É, isso vai prejudicar o ombro da pessoa e a postura. Levando a, se não me engano, acho que escoliose. Mas é uma doença na coluna. Que deixa a criança torta. E ser capaz de ser curado, mas com criança. Se for... Se isso ocorre, por exemplo, com um adulto, os ossos já estão formados e não dá pra curar. Exatamente. Do mesmo jeito que ele está falando dos esportes unilaterais, né? Temos esporte... Que parma, gente, tá? 57. Esporte unilateral. Eu me perdi da forma que a gente está vendo. Esporte unilateral, usa um lado, ou outro, tá? Esporte bilateral, usa os dois lados, tá? Unilateral, unilateral, bilateral. Ah, professor, mas o jogador de futebol chuta a bola com a perna esquerda e com a perna direita. Tá? Ele tem um lado dominante, tá certo? E ele não vai chutar a bola com os dois pés ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente chama... Isso é uma coisa chamada de canhoto e destro. Exato. Ele pode ser canhoto ou destro, ou pode ser ambidestro, né? Dominar os dois lados. Tem pessoas que são ambidestras na escrita. Escreve com o lado direito, escreve com o lado esquerdo também, né? Escreve com a mão destra, escreve com a mão canhota também. Você escreveu a frase aqui, não? Vamos lá. É o seguinte, do mesmo jeito que na ideia do tópico 2 e 3. Temos um corpo ainda em desenvolvimento, e esse tipo de esporte unilateral vai exigir mais esforço de um lado, né? Esse esporte unilateral vai exigir mais esforço de um lado. E isso pode causar um certo distúrbio no desenvolvimento e na simetria, né? Um lado igual ao outro, né? Isso é simetria. Vai causar um distúrbio na simetria do corpo da criança. Próximo tópico. Gabriel. Meninas em treinamento. Gabriel Ribeiro não tá aí, não? Posso ler? Pode ler, cara. Ok. Meninas em treinamento excessivo podem apresentar atraso do início da puberdade e osteoporose. Pronto, vamos lá. Esse tipo de treinamento causa um certo atraso no início da puberdade para as meninas, por conta de que a prática esportiva, ela causa uma liberação hormonal maior de um hormônio, que vamos dizer, predominantemente masculino, né? Eu escutei o professor dizer, Gabriel, Gabriel, tá? Só um momento. E as meninas, elas estão mais suscetíveis a terem osteoporose, tá certo? Daí, essa prática esportiva também pode danificar a estrutura óssea. Claro que eu estou falando de prática esportiva em excesso, tá certo? Prática esportiva na medida, controlada, certo? Com consciência, só faz bem. Só faz bem pra todo mundo. Esporte não tem nenhuma contraindicação. Desde que seja praticado com consciência. Você pode ser uma pessoa extremamente saudável, mas se você começar uma prática esportiva de uma maneira não correta, você vai se dar mal, certo? Esporte só faz bem, desde que seja praticado de uma maneira correta. Pode falar, Thalina. Então, osteoporose, nós também já vimos em ciência também, que é uma doença que causa um enfraquecimento dos ossos. Aí, isso dá a chance de ocorrer para todos mais facilmente. Aproveite e leia o próximo tópico. Ok. Ok. Eu estava ligando o que eu falo. É errado submeter a criança a pressões psíquicas, como ter que vencer ou fazê-la achar que deve ser elogiada desproporcionalmente por técnicos, dirigentes e pais. Se lê o próximo, tá certo? Claro. Seguinte. Vamos lá. Pressionar psicologicamente a criança, que ela tem que vencer. É extremamente errado. Na verdade, isso é errado você fazer até mesmo como adulto, né? A gente sempre tem que partir daquela premissa de que a competição é o mais importante. Oi. Pode falar uma coisa que eu deixei hoje? Eu estava tentando... Do assunto da aula, desse tópico. Eu estava tentando aprender a andar de bicicleta sem rodinhas, na bicicleta do meu irmão. Aí, eu estava tentando andar. Eu estava caindo direto. Aí, ele estava botando pressão em mim, falando para botar primeiro a perna mais alta e depois a outra. Botando pressão. Não é nada, cara. Já fiquei de cartilho porque eu não estava lembrando como que anda de bicicleta. Nossa. Vamos lá. Vamos continuar. É errado se me meter a criança sobre... Há uma pressão psicológica dizendo que ela tem que ganhar, mas ela tem que vencer. E se ela não ganhar? Ela não vai se sentir bem, né? Isso prejudica a autoestima de qualquer pessoa. Até mesmo um adulto. Se você disser, olha, você só vai prestar se você ganhar esse negócio, se você passar nesse concurso. Mas, e se os outros candidatos estiverem melhor preparados? Pode acontecer. É importante que a gente dê valor àquilo que foi feito, tá? Algo que não foi feito ou algo que não deu certo, a gente tenta resolver depois. Tá certo? Ô, professor. Oi. Vou falar outra coisa desse tópico. Antes, quando eu era criança, eu gostava de competir tanto. Tanto. Quanto era? Tanto. Tanto que quando eu enjoei a competir, foi assim, eu tava competindo alguma coisa. Aí, tipo, ninguém ligava pra competição. Só queria se divertir mesmo. Aí eu fiquei beijo porque eu queria que todos ficassem bravos. Porque eu tinha ganhado, porque eu gostava de competir. Isso era quando você era criança, né? Aí eu percebi que ninguém... Mas foi quando eu tinha uns... Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. É. Bom, pessoal, a gente... Professor, acabou a aula. Ah, sim. Pois é. Acabou a aula. A gente vai ficar sem atividade, tá bem? Só com essa correção, com essa leitura desse texto, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. E fique com Deus. Tempo próximo, pessoal. E pra todos os outros. Tchau. Tchau, Caio. Tchau pra todo mundo. Fique com Deus. Bom final de semana. Tá, irmão. Depois, bora jogar. Bora. Eu vou merendar, tomar um banho e... Tchau. E... Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, retardado, né? Acabou de gritar.